A CIDADE NO BRASIL Aqui nós temos uma ideia do Londres moderno e o que há de mais tradicional. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ok, isso é um vídeo de Eleonora e Valmir dois Brasileiros aqui por quanto tempo você está aqui? Quanto tempo? Dois dias? Dois dias Solamente? Por quê? Escocia Escocia Ah, muito bonita Depois Irlanda, depois outra Irlanda e depois Portugal Ah, o sol O sea Oh, meu Deus Escocia frio e chuva Essa é a Catedral de São Paulo Essa é a Catedral de São Paulo É a maior dessa parte da Inglaterra A CIDADE NO BRASIL Eleonora foi lá conferir Oi Nós estamos no Porto Belo É um vento muito bom É um vento muito bom Está começando a ser solido E... A CIDADE NO BRASIL É muito linda Such uma linda rua Com as plazas ujeros Com as roupas Com as roupas Tchau, tchau Ó, fo� couple over here I'm wondering round and round Nowhere to go I'm lonely, London, London This lovely soul I cross the streets Without fear Everybody keeps The way clear I know, I know No one here To say hello